É, é, é um vilão dos fluxo te levando pro Mandelão Carabouca e seta no pau Tenta mal, tenta mal, tenta mal tenta mal,u vada Carabouca e seta no pau Tenta mal, tenta mal, tenta mal,tenta mal, tenta mal, tenta mal, tenta mal, tenta mal Para a boca e seta no pau Pai, pai, pode jogar nessa bunda pra mim Pai, pai, pode jogar nessa bunda pra mim Página 2 a putaria Especa, txereca no pau Especa, txereca no pau Tenta mal, tenta mal, tenta malvada Especa, txereca no pau Tenta mal, tenta mal, tenta malvada Ouá no beat Lança pra elas que elas se amarram Oi vida Carabuca e seta no pau Chenta mal, 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 chenta mal Página 2 da putaria Oa no beat, lança pra elas que elas se amarram